O Colégio de Gaia joga no próximo dia 31 de março os quartos de final da Taça de Portugal com o Madeira Sade. Já o Clube Jovem Almeida Garrete só joga em abril. No dia 6 do próximo mês enfrenta o Benfica na fase final da segunda divisão. Para este fim de semana fica o handball masculino. O FC Gaia enfrenta em casa o Benfica B e o Módicos abre as suas portas ao Marítimo. No basquetebol o Coimbrões 7º na classificação recebe o Póvoa 10º na tabela. O Valadares Gaia vai jogar em casa com o Albregaria, jogo a contar para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Já a equipa feminina do Grijó tem de esperar até dia 13 de abril para jogar em casa com o Friamunde. Também para essa data está o jogo entre o Souzense e o Valadares B e é nesse mesmo dia, 13 de abril, que o Oliveira do Douro rumo a Fienges. Pelo cenário masculino do futebol, o Coimbrões vai jogar a casa do Madeira este fim de semana. Na divisão de elite, o Canideu vai receber o Rio Tinto e o Canelas 2010 vai jogar a casa do Rio Ave B. O Grijó vai receber o Também Gaiense a Vintes, o Oliveira do Douro abre as portas ao Lavrense e o Vila FC vai a casa do Boa Vista B. Pela honra, o Serizedo vai ao Gondimaya e o Porozinho recebe o Custóias. O Orcozelo rumo até Mulheiros, os Dragões Sandinenses jogam em casa com o Águas Santas e o Golpilhares vai ao Castelo da Maia. O Pedroso, líder da tabela, vai receber o Nogueirense, atual segundo classificado. O São Félix da Marinha vai receber o Desportivo de Portugal na primeira divisão, enquanto o Turrão vai jogar aos Lusitanos. O Custuma também joga fora no Ataiense e o Lavrense recebe o Pastoleira. O Geravide, o oitavo na tabela da segunda divisão, recebe o décimo terceiro classificado, o Frazão. A equipa feminina do Juventude de Gaia vai a casa do Arraigadas, que lidera a tabela no momento. Na Liga Sportzone, o Módicos recebe o Braga em casa e já hoje o Juventude de Gaia ruma a Passos de Ferreira. Para dia 23, fica o jogo entre o Águas Santas e o Sem Paus. Na divisão de honra, o Orcozelo abre as portas ao Bom Pastor e o Jaca vai até Gondomar. O Santa Isabel recebe o Bolgado. Para o próximo dia 30 de Março, fica o jogo entre o Miramar e o Império, em casa do Leça. Na fase final do Nacional de Hóquei Femenino, os Carvalhos jogam este fim de semana em casa do Massamá, enquanto a equipa masculina do clube recebe o Valença. O Golpilhares também joga em casa, com o Leiria Marrazes, e o passe do Rei vai até Sobreira. Na série dos primeiros A, o Orcozelo vai fora jogar com o Taipense e o Madalena recebe o Vila Verde. Pelo masculino, o Clube Atlântico da Madalena vai enfrentar o Alano Nálveres. O Velasco, o Atlântico da Madalena vai enfrentar o Alano Nálveres, e o Alano Nálveres. O Velasco, o Palomar, o Fácil, o Palomar. O Melar, o Palomar, o Palomar. O Valencia, o Palomar. O Palomar. E aí